Tá vindo como? Ó como que os caras vêm, rapaziada É o águia, nossa, o águia, cadê o águia? Ave Maria Música Salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo Esse vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto Rapaz, seguinte, tamo aqui no GTA V, mano E hoje, rapaziada, nós pegamos essa meia alteira aqui Pra fazer aquele peão como na cidade, rapaziada Aquele jeitão que tem que ser, mano Sem retrô, sem traseira, só as duas ponteiras ali E é marcha, meus parceiros E é o seguinte, rapaziada, tô postando dois vídeos por dia aí, mano Esse aqui é o vídeozão de manhã E pra mim continuar postando esses vídeozão de manhã, rapaziada Vou pedir uma meta de mil likes aí pra vocês, certo? Bora bater essa meta aí de mil likes E também, rapaziada, vou pedir pra vocês Deixar o comentário aí abaixo Do que que vocês estão achando dos vídeozão E a última coisa, rapaziada É que vocês me seguem lá no Instagram, mano Que vai tá na descrição Bora tá batendo 14 mil seguidores lá E só marcha, meus parceiros Bora montar aqui na meiota Ó o traje do menino Deixa eu colocar a lupa aqui de novo Marcha, meus parceiros Tamo com o jacão da Alpinistar Daquele jeitão Deixa eu tirar o pezinho aqui da moto, rapa E é marcha Ó a primeira pessoa do foguete Meu deira Será que vai dar trabalho hoje pros caras, rapaziada? Já vou ativar aqui umas três estrelas E marcha, hein? Só vão esperar as spins on a vim, rapaziada Vão esperar a spin vim Já tô vendo um ali, ó Vem aqui no Ó os caras ali, rapa Nossa, o outro já tá vindo como? Ó como que os caras vêm, rapaziada É o águia Nossa, o águia Cadê o águia? Ave Maria Os caras tá atirando em nós O bagulho já tá louco já, rapaziada Vamos tacar a marcha, ó Ave Maria Vamos tacar a marcha, meus parceiros O bagulho tá louco Os caras tá atirando em nós Ó O bichão deita na curva, hein? Ralando em estribo Daquele jeitão, hein? Ó Ó o cachorro Nossa, meu deira Mano, meu deira Meio deira aqui não desanima não Na quebrada, hein, rapaziada O bagulho é como? Foguetão da NASA Nossa A spin Spin zona de frente Ó Já tô vendo uma veiatura ali Fazendo meio que uma barreira Já vamos cortar por aqui Pegar uma vielinha aqui Tá ligado, né, meus parceiros? Não dá perdida nesses caras aí, mano Acho que aqui é logo sem saída, hein, mano? É nada Estoura uma boa agora, hein? Já era Nossa, trombeu a spin ali agora, mano Saí da viela e já vem a spin Acho que não deu pra vocês verem, não, mano Mas só vamos, rapaziada Vamos dar perdida nos caras De meia alteira Será que Não vai tá conseguindo Nossa, a spin ali, ó Já pega voltando aqui os parceiros Já dá a meia volta Tchau Tchau, obrigado Passou direto Aquela Ó Alguém tá louco, rapaziada A fuga tá rolando Nós tá atacando o Masha Ó como que nós passamos lá da spin Ó Os caras na maldade, mano Os caras tá pra derrubar, hein, rapaziada Ó Ai Ai Nossa Os caras tá na maldade já, minha rapa Os caras tá na minha maldade já Pra derrubar, mano Ave Maria Ó a spin ali, ó Nossa, o águia tá vindo já Isso que não pode acontecer, hein, meus parceiros O águia Sai da frente, loucão Minha alteira nem sofre Sai, 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 louco Sai, sai da frente, louco Nossa, o águia tá aqui em cima Os caras já vão começar a atirar em nós Isso tudo porque nós tá com a meia alta de chavada Ó os caras atirando, rapa Com o águia não tem conversa não, hein Falar pra vocês Os caras atiram sem dó Mano, vou encostar pra cima lá Vou embicar essa moto Já conseguimos dar um perdidinho nos caras já, hein Já conseguimos dar um perdido nos caras, hein Minha rapaziada Vou embicar aqui a moto, mano Nossa, é isso, rapaziada Vou tá encerrando o videozão por aqui, certo? Se vocês gostou, deixa o likezão pra nós Minha alteira, deu trabalho pros caras, hein Mano, os caras tava na maldade pra derrubar, hein Mas é isso, rapa Vou encerrar por aqui Se vocês gostou, deixa o likezão pra nós Compartilha as redes sociais É nóis, meus parceiros Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau